Uma passagem bem conhecida dos irmãos, Salmo capítulo 1, uma alegria muito grande ter mais uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus, apesar de como eu sempre digo, isso é uma grande responsabilidade, né? Mas a honra é tão grande quanto a responsabilidade, glória a Deus, aleluia, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração, né? Aleluia, então continue com o teu coração aberto, porque o Senhor vai falar contigo, continuar falando, né? Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz assim, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, amém? Glória a Deus, como eu disse, é uma palavra conhecida da igreja, o capítulo 1 é o capítulo que abre o livro de Salmos, e o título já nos diz aqui, Glória a Deus, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, e começa dizendo que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, é uma felicidade incomparável, uma felicidade bem diferente e superior daquela felicidade que o mundo prega, Glória ao nome de Jesus, aqui diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, como sabemos que a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, e felicidade é algo que todo ser humano busca, Glória a Deus, alguns buscam a felicidade num casamento, buscam a felicidade em ter um carro, em ter uma casa, em ter um imóvel, em ter talvez uma conta bem recheada de dinheiro, Glória a Deus, Aleluia, mas a verdadeira felicidade é relatada aqui na palavra do Senhor, eu creio que em toda a Bíblia Sagrada, mas uma delas é aonde nós lemos agora, que bem-aventurado mais do que feliz, feliz de verdade, Aleluia, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, Glória ao nome de Jesus, é natural que mediante muitas situações, nós precisamos do conselho de alguém, do apoio de alguém, precisamos da orientação de alguém que tenha mais experiência, mas é importante, principalmente para a mocidade como este, é um culto de mocidade, que saibamos de quem vamos pedir conselhos, aqui já foi citado, lido nessa noite, comunicar aos santos as vossas necessidades, então não é com qualquer pessoa que você pode se abrir, não é qualquer pessoa que você pode pedir ajuda, Glória ao nome de Jesus, porque dependendo de quem você for seguir o conselho, você não vai obter o seu resultado esperado, você não vai ter êxito naquilo que você precisa, Aleluia, e o maior conselho de todos, Glória ao nome de Jesus, se você quer ser bem aconselhado, ser bem sucedido, em tudo que você fizer, Aleluia, o maior depósito de conselhos, não sei se é essa palavra correta que eu posso usar, o maior, Glória ao nome de Jesus livre, o lugar onde você pode buscar o conselho, é na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, a lei de Deus, Aleluia, de Gênesis Apocalipse, você pode procurar, confiante de que você terá a resposta que você precisa, Aleluia, nós vemos aqui, na palavra de Deus, eu não me recordo agora o nome do personagem, do rei que ele começou a reinar jovem, Aleluia, e ele foi buscar conselhos, primeiramente com os anciãos, Aleluia do lugar, e ele ali ouviu o conselho dos anciãos, e eu creio que ele pensou, não, eu vou buscar agora conselho com aqueles que tem a mesma idade que eu, sabe, entende das mesmas coisas que eu sinto, que eu passo, acredito que ele talvez tenha pensado assim, e ele foi buscar ali conselhos com quem, Aleluia, tinha a mesma idade que ele, a mesma mentalidade que ele, o mesmo pensamento, o mesmo nível de entendimento que ele, e ele decidiu, por conta disso, seguiu os conselhos, se eu não me engano foi Roboão, não é verdade que siga o conselho dos jovens? Foi Roboão, ele tão jovem, queria assumir o reinado, e ele em vez de seguir os conselhos, de quem tinha mais experiência, de quem sabia mais, glória ao nome de Jesus, foi seguir os conselhos, de quem tinha a mesma idade que ele, por causa disso, eu creio que ele achou, que ele poderia ter mais êxito, no seu reinado, seguindo esse conselho, por ter a mesma idade que ele tinha, por passar as mesmas coisas que ele passava, por sentir a mesma coisa que ele sentia, e aconteceu que assim o povo, foi muito mais oprimido, do que no reinado anterior, então o que eu disse aqui, você quer obter sucesso, na tua vida profissional, na tua vida principalmente espiritual, em tudo que você colocar a sua mão, aleluia, tome cuidado com os conselhos que você segue, tome cuidado com quem você desabafa, tome cuidado com quem você busca orientação, tome cuidado a quem você empresta os seus ouvidos, tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, tome cuidado, aleluia, você que é casado, com quem você abre os problemas do teu casamento, tome cuidado com quem você abre os problemas da tua família, aleluia, o Senhor alerta, nessa noite, cuidado a quem você abre acesso, aleluia a tua intimidade, ao teu lugar de fragilidade, ao teu lugar de dor, aleluia, comunicai aos santos as vossas necessidades, aleluia, glória, glória ao nome de Jesus, a situação já não está legal, a situação já não está favorável, e ainda a pessoa vem pedir conselho, glória ao nome de Jesus para gente errada, gente que não é minha amiga, não é uma pessoa que tem experiência, quando na verdade não tem experiência, glória a Deus, a experiência necessária, a experiência sensata para aconselhar, aleluia, toma cuidado, toma cuidado com quem você vai se aconselhar, toma cuidado, glória a Deus, vê, aleluia primeiramente, a vida dessa pessoa, para quem você vai pedir conselho, glória ao nome de Jesus, o quê que essa pessoa tem construído ao longo da sua vida, do tempo que você conhece ela? Glória ao nome de Jesus, será que essa pessoa, que a vida dessa pessoa, na sua família, no convívio social, no trabalho, principalmente na vida com Deus, na vida espiritual, tem autonomia o suficiente para aconselhar você? Ainda que não seja o que você queira ouvir, ainda que não seja o que você deseja ou espera ouvir, mas quando você procura conselho com pessoas sábias, você vai ouvir o conselho que você precisa, pode te amargar na boca, aleluia, mas vai te fazer uma pessoa muito melhor, vai te dar, aleluia, o estopim que você precisa para obter, aleluia, o sucesso, glória ao nome de Jesus, em tudo o que você fizer, aleluia, glória a Deus. Então aqui está o primeiro segredo, da verdadeira felicidade, em todo o seu aspecto de vida, cuidado com os conselhos que você segue, segundo, nem se detém no caminho dos pecadores, aleluia, glória a Jesus, não importa o meio que você convive, o bairro onde você mora, a rua onde você mora, não importa o tipo de pessoas que você tem convívio, na escola, no curso, na faculdade, no trabalho, glória ao nome de Jesus, o verdadeiro cristão não é aquele, ao contrário do que muitos pregam, que se afasta de todo mundo, com medo de pecar, não, sou cristão, então, fulano e fulano, fulano já não presta para andar comigo, já não posso nem ficar perto, não posso nem cumprimentar, nem conversar não, você tem que conversar, precisa se relacionar com todo mundo, dar o seu melhor abraço, dar o seu melhor sorriso, você precisa sim, ter um bom relacionamento com todo mundo, aleluia, mas para andar com você, glória a Deus, para você seguir os conselhos, como foi falado aqui já, agora, para você, glória a Deus, andar junto, para você, imitar o exemplo, comportamento, a postura, não pode ser com todo mundo, aleluia, você pode conviver no meio que for, aonde talvez só você é crente, a questão é, como já foi dito, na nossa festividade aqui, glória a Deus, e também, se eu não me engano, ou foi no ensaio, ou foi na escola dominical, que foi citado, você vai ser influenciado, ou você vai influenciado, glória ao nome de Jesus, porque o cristão, que é verdadeiramente cristão, está caminhando para o céu, ele precisa ter o poder de influência, para atrair outras pessoas para Cristo, Cristo, porque é esse o propósito da santidade, a santidade verdadeira, bíblica, não afasta as pessoas de nós, elas, glória a Deus, elas tem que servir para aproximar, as pessoas de Cristo, através de nós, as pessoas tem que olhar para nós e dizer, se Ele é assim, se o Deus dEle fez com Ele, também pode fazer comigo, se Ele consegue, eu também consigo, aleluia, mas quando alguns dizem, tem um nível de santidade, tão elevado, que ninguém consegue ser igual a Ele, nem Deus o suporta, aleluia, é pesado, é pesado, mas tem um versículo na Bíblia, não com essas palavras, não lembro como é que está escrito, mas diz que, tem um determinado tipo de pessoas, mais ou menos dessa, com essas características, que para Deus, Ele não conseguia nem, nem cheirar uma coisa assim, que era como se fosse um odor as narinas, glória ao nome de Jesus, então a nossa santidade, glória a Deus, aleluia, precisa sim, a cada dia ser aperfeiçoada, aleluia, mas de uma maneira, que atraia as pessoas para Cristo, porque estamos caminhando para o céu, lutando para vencer os pecados, para vencer as tentações, mas também, para que através de nós, vencendo as tentações, conseguimos ajudar outras pessoas também, a vencer o pecado, e se achegar a Cristo, e herdar o céu, junto conosco, aleluia, então você, aleluia, pode se relacionar com todo mundo, mas você não pode imitar o comportamento deles, aleluia, você pode sim, ir numa festa de família de quem não é crente, aleluia, esse não é o problema, o problema é a maneira como você vai se comportar lá, aleluia, diante, glória a Deus, de pessoas que talvez, tenha só você de crente, somente a sua casa, a sua família de crente, como é que você vai se comportar, qual vai ser a sua postura, aleluia, diante dos lugares que você vai andar, aleluia, glória ao nome de Jesus, e tem lugares, para quem serve ao Senhor, para quem está caminhando para o céu, para quem quer ter, uma vida bem sucedida, em todas as áreas, na presença de Deus, tem até lugares, que você não pode mais frequentar, que você não pode, que você, aleluia, que não convém a nós, aleluia, mais pisar os nossos pés, não tem como, aleluia, não convém, glória ao nome de Jesus, não está mais, não combina mais com a gente, não nos pertence mais, para quem quer alcançar o céu, não, aleluia, é por isso que a Bíblia diz que a porta do céu é estreita, porque para entrar lá, não é, glória a Deus, de qualquer jeito, não é, aleluia, de qualquer maneira, não é se comportando, do jeito que quer, vivendo do jeito que quer, falando do jeito que quer, pensando o que quiser, e ainda dizendo, não, eu tenho Deus no meu coração, eu oro, eu falo com o Senhor, mas vive a vida do jeito que quer, quem verdadeiramente fala com Deus, quem verdadeiramente diz que conhece a Deus, que ama a Deus, tem que se deixar ser transformado por Ele, corpo, alma, mente, coração, o modo de falar, o modo de pensar, as atitudes, os costumes, as manias, aleluia, até mesmo o modo de se vestir, aleluia, Jesus precisa ser visto, na nossa vida, em toda a nossa maneira de viver, porque é assim que a Bíblia nos relata, não é, aleluia, somente um aspecto ou outro, é em toda a maneira de viver, toda a maneira de viver, aleluia, porque nós não pertencemos a nós mesmos, ainda que tem muitos que dizem, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso, quem está caminhando para o céu, não tem esse tipo de pensamento, porque Ele sabe, que Ele tem um dono, glória a Deus, porque Ele sabe que Ele é tempo e morada do Espírito Santo, então se a morada é dEle, se a casa é dEle, Ele faz da morada dEle, o que Ele quiser, glória ao nome de Jesus, e quando Ele nos constrange, aleluia, com algo que está desagradando a Ele, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que não tem como a gente resistir, que não tem como a gente dizer não, a gente pode até relutar e falar, não, isso é coisa da minha cabeça, não, isso é coisa, glória a Deus, isso é pensamento meu, mas aí vem aquela coisa dentro de você, aleluia, te deixando desconfortável, seja com uma veste, com um acessório, ou com algum tipo de comportamento, de atitude, é como se, glória a Deus, é Ele dizendo para você, isso aí não combina com você, isso aí não está me agradando, isso aí não dá mais para você, aí a gente vai se sentindo constrangido, daqui a pouco a gente, glória a Deus, quando a gente menos espera, a gente vai se melhorando, vai se transformando, glória a Deus, quando a gente vê, glória a Deus, nós estamos, cada vez no nível mais elevado, mais perto do Senhor, não é verdade pastor? Aleluia, glória a Deus, é lindo, glória a Deus, aleluia, a dependência de Deus, é lindo, quando, glória a Deus, quando o crente, quando o servo do Senhor, Ele se dispõe a ser totalmente dependente de Deus, a ser totalmente dominado e controlado pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos mandando, Ele vai nos ensinando, vai nos instruindo, glória a Deus, aleluia, sem nos envergonhar, aleluia, o constrangimento que Ele causa, é aquele constrangimento tão, glória a Deus, eu não sei se eu posso dizer isso, mas só para os irmãos entenderem, é um constrangimento bom, e a gente, glória a Deus, aleluia, sente-se, é, 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 um prazer de tirar aquilo para agradar o Senhor, para se achegar mais perto de Deus, aleluia, bem-aventurado, mais que feliz, é um varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores… Como eu já disse aqui, quem está caminhando ao céu, e quer ter uma vida de, bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, quer estar bem com Deus e com as pessoas, aleluia, Ele não pode andar com qualquer um, Ele não pode ter amizade com qualquer pessoa, eu já disse aqui, eu vou repetir, você precisa sim, ter um bom relacionamento com todos, com todos, foi livre aqui, se for possível, que depender de vós, tenha de paz com todos os homens, você tem que dar o seu melhor abraço, o seu melhor sorriso, glória a Deus, se a pessoa precisar de um conselho, você tem, você pode sim, aconselhar segundo a palavra do Senhor, você conversar, ter uma conversa saudável sim, mas para andar com você, para abrir, para você sentar na roda, para você andar junto, para você abrir a sua intimidade, a sua particularidade, para você abrir a porta da sua casa, aleluia, não pode ser qualquer pessoa, aleluia, e quando a gente começa a se afastar, de más companhias, de amizades complicadas, glória a Deus, a nossa vida melhora e muito, glória a Deus, pode parecer besteira, aleluia, mas a Bíblia diz, as más conversações, corrompem os bons costumes, não adianta a pessoa dizer, principalmente jovens, vou falar de jovens, porque eu sou jovem e hoje é um curto de jovens, não adianta o jovem dizer, eu tenho a minha personalidade, eu tenho uma personalidade forte, e hoje também de manhã foi citado, quando a pessoa começa a andar demais com outra, daqui a pouco, alguns costumes e manias dela você está pegando, você está praticando, falando do mesmo jeito que ela, fazendo coisas, algumas coisas semelhantes a ela, glória ao nome de Jesus, quantos e quantos a gente não ouviu dizer, que era, que era pessoa de família, jovem de família, era um bom filho, era um bom aluno, e por conta de influências, de amizades, estão afundados nas drogas, na prostituição, no álcool, e coisas terríveis por aí, aleluia, glória ao nome de Jesus, por conta de amizade, ainda que a gente queira negar, ainda que a gente sim, tenha personalidade própria, mas temos que tomar cuidado com as pessoas com quem nós conversamos, perdão, com o tipo de conversa que nós nos envolvemos, com as rodas com quem nós estamos nos assentando, às vezes você não é, glória a Deus, eu dou um exemplo aqui, uma pessoa fofoqueira, você não gosta de falar da vida de ninguém, mas você empresta o seu ouvido, a cadeira da mesa da sua casa, o seu sofá, para a pessoa que só sabe falar mal dos outros, e como é que quer ter uma vida próspera, abençoada desse jeito, ai meu Deus, glória a Deus, toma cuidado com quem você empresta a mesa da sua casa para se assentar, toma cuidado com as conversas que você, aleluia, tem com as pessoas ao seu redor, toma cuidado com quem você recebe, aleluia na sua mesa, para comer com você, aleluia, se são pessoas que só tem palavra tope na boca, que só sabe achar defeito em todo mundo, que só sabe falar mal de todo mundo, continue amando, continue tendo um bom relacionamento, mas afasta ela de você, afasta da sua convivência, afasta da sua intimidade, porque a tua família está comprometida, o teu casamento está comprometido, por conta de conversas que você tem emprestado o teu ouvido, a tua vida, aleluia, não vai ser mais a mesma, se você continuar emprestando o teu ouvido, para conversas tops, aleluia, se você continuar se envolvendo em assuntos, glória a Deus, aleluia, top, aleluia, rodinha, onde só se encontra piadas, aleluia, piadas obscenas, ai meu Deus, toma cuidado dos tipos de conversa que você se envolve, toma cuidado dos tipos de pessoas que você, aleluia, puxa para o seu lado para andar com você, toma cuidado, aleluia, infelizmente casamentos são destruídos, infelizmente muitas áreas da nossa vida começam a ser minadas pelo inimigo, por conta de conversas que nós nos envolvemos, por conta de pessoas com quem andamos e abrimos a nossa particularidade, a nossa intimidade, glória a Deus, repito pela terceira vez, você precisa ter um bom relacionamento com todo mundo, aleluia, você tem que dar sim, aleluia, o seu melhor sorriso, o seu melhor abraço, o seu melhor conselho, aleluia, para estar bem, todo mundo ter uma boa convença, um bom relacionamento, mas para andar com você, aleluia, para se aceitar na mesa da tua casa, no teu sofá, para você abrir a tua intimidade, não pode ser qualquer pessoa, não pode ser qualquer pessoa, e se for preciso, eu digo sem medo de errar, Deus vai afastar pessoas da tua vida, aleluia, porque o que Ele tem para você, é grande demais, e se essas pessoas continuarem vão te atrapalhar, 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 o que Deus tem na tua vida, aleluia, glória a Deus, mais do que infeliz, é o varão que não segue qualquer conselho, Mais do que feliz É o varão Que não se deixa ser Influenciado E mais do que feliz É o varão que não anda com qualquer um Que não se aceita na roda De escarnecedores Mas antes Ele tem o seu prazer Na lei do Senhor E não somente os mandamentos Mas todo tipo de ordem Toda palavra de Gênesis Apocalipse Aqui está escrito O prazer dele está aqui Aleluia E na sua lei Medita, pensa De dia e de noite Aleluia A lei de Deus Como eu disse aqui A obediência a Deus tem que ser um prazer Para nós Ainda que seja para a nossa carne Que vai, aleluia, um dia Ser comida Pelos vermes Aleluia, porque isso aqui é matéria É tendenciosa ao pecado Como sempre diz Nosso pastor Miseréu É uma carne com a natureza adâmica Aleluia Tendenciosa ao pecado Glória em nome de Jesus Ainda que ela estremeça Ainda que para ela seja Aleluia Sendo doido Obedecer a Deus Mas a alma sente prazer Aleluia O Espírito sente prazer Porque a nossa alma veio de lá Aleluia A nossa alma veio de lá É por isso que a gente diz que sente saudade do céu Aí quem é? Aleluia Quem é carnal pode até falar assim Mas como é que você pode sentir saudade do lugar que você nunca foi Porque o nosso Espírito que está dentro de nós Veio de lá E ele sente saudade de lá E tudo que é de lá Ele sente prazer Ele sente alegria Aleluia O crente sente prazer Na lei do Senhor Prazer em obedecer Prazer Aleluia Em renunciar Aleluia Prazer em deixar Muitas coisas que agradam A sua carne Pra agradar a Deus Pra se achegar a Deus Pra estar mais perto De Deus Muitas vezes Não conseguimos atingir O nível de relacionamento Com Deus Glória a Deus Aleluia Que desejávamos Que precisávamos ter Que o Senhor quer que nós estejamos Muitas vezes não alcançamos Aleluia Aquilo que queremos As promessas de Deus Porque não queremos abrir mão de nada Não queremos renunciar nada Não queremos deixar nada Não, isso não tem nada a ver Não, isso não tem nada não Não tem problema nenhum Não tem nada a ver Isso é normal É duas coisinhas Mas que vai levar Muito crente Pro inferno Vai levar Aleluia Você tropeça em pedra grande? Que maravilha Sim ou não? Você tropeça em pedra grande? Não, porque você vê a pedra grande Você já se desvia Agora as pequenininhas Se você não ficar olhando pro chão toda hora Não tem nem como Andar e ficar olhando pro chão toda hora Glória a Deus Você tropeça E até cai Ah, mas é pequenininha demais Ah, mas a raposinha é tão fofinha É tão pequena Mas está destruindo a plantação toda Se você deixar ela na plantação A raposinha pequena e fofinha Vai destruir toda a tua plantação Toda a tua vinha Tira a raposinha hoje Tira a raposinha hoje Tira a raposinha hoje Aleluia Aleluia Glória a Deus O prazer do crente Não está em conquistar milagres É bom demais E ele faz O prazer do crente Não está na prosperidade No dinheiro Em ter bens materiais bons Deus dá Deus faz É bom demais E Deus tem sim Isso pra nós Mas o prazer do crente Está na palavra de Deus Está na lei de Deus Está em agradar a Deus Em se achegar mais a Deus Ainda que ele não tenha nada Ainda que ele tenha Uma renda baixa Aleluia Mas ele tem comunhão com Deus Ele tem Aleluia Ele está perto Cada dia mais Do Senhor E por isso ele é feliz Ainda que ele chore Ainda que ele gema Mas ele sabe Que não está gemendo em vão Ele sabe Que não está chorando em vão Porque vem o Espírito Santo Intercedendo ao Pai Por nós Com gemidos inexplemíveis E cada gemido da alma Ele pega Leva ao Pai E traduz E quando ele menos espera Vem socorro Vem providência Assim é o crente Que tem prazer Na lei de Deus E pensa nela De dia e de noite Glória a Deus Ele está passando Uma prova tremenda Está tudo ao contrário Aí vem aquela angústia No coração Vem aquela frustração De orar Buscar e nada acontecer Mas aí olha o crente Que ele tem prazer Na lei de Deus Não, mas a palavra de Deus Diz isso e isso Por isso eu vou Insistir mais um pouco Eu vou chorar mais um pouco Aleluia O crente está em qualquer lugar Aleluia O jovem está em qualquer lugar Aí vem aquela vontade Glória a Deus De fazer aquilo Que você sabe Que desagrada ao teu Senhor Vem a vontade De você acessar Aquilo Glória a Deus Aleluia Que faz bem pra sua carne Mas que no fundo Você sabe que desagrada a Deus Aí quando você está prestes a fazer Vem aquela trava No seu coração E você lembra Não, mas a palavra de Deus Diz isso E isso Eu vou resistir Eu vou matar a minha carne Porque eu quero estar mais perto de Deus Qualquer situação do seu dia Ele lembra da palavra Ele pensa na palavra Ele medita na palavra Ele chita a palavra E ele vai vencendo Através da palavra Vai sendo alimentado Fortificado Aleluia Vai acrescentando a sua fé Pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E praticar a palavra de Deus Eita glória Glória a Deus Ele está falando contigo Então glorifica Glorifica Porque ele tem coisas maravilhosas Reservadas pra você Ele tem coisas maravilhosas Reservadas pra mocidade Aleluia Pois será Olha só Aquele que não anda Segundo o conselho dos ímpios Que não se detém No caminho dos pecadores Não se assenta Na roda dos escarnecedores Tem o seu prazer Na lei de Deus E na sua lei Medita de dia e de noite Olha o que acontece com ele Pois será Como a árvore plantada Junta aonde? No deserto? No asfalto? No meio de pedras? Não Junta a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto Na estação própria E cujas folhas Não caem E tudo quanto fizer Prosperará Aleluia Glória a Deus A árvore Quando ela tem as suas raízes Estendidas Perto de ribeiros de águas Glória a Deus Ela Atrai para as raízes Vitaminas As proteínas Contidas na água O suficiente Para ela se manter forte Viçosa Com folhas Com folhas Verdes Com frutos Aleluias Viçosos Bons para serem Consumidos E bonito Aleluia Desejável Por quem olhar Assim é o crente Aleluia Que mantém a sua vida De acordo com a palavra De Deus Que tem prazer Na lei do Senhor Pensa nela E aplica ela Cada dia Na sua vida De dia e de noite Ele Ele permanece Viçoso Ele permanece Aleluia Forte Ele permanece Confiante Ainda que Como eu disse Agora há pouco Ele chore Ele gema Ele passe prova Ele passe talvez Necessidade de alimento Ele passe angústia Ele passe decepção Porque Aleluia Está em contato com Deus Ter um bom relacionamento Com Deus Ser servo de Deus Confiar em Deus Ser dependente de Deus Não é ser privado De problemas Não é ser privado De decepção Não é ser privado Aleluia De traição Não é ser privado De lágrimas Não é ser privado De angústia Mas é saber Que não é angústia Você tem a quem chorar Você tem a quem questionar Você tem a quem Aleluia Até reclamar Por que eu estou passando Por isso Deus Olha como é que eu estou Seja o que for Mas fala para Ele Aleluia Comunica com Ele Glória a Deus Aleluia Glória ao nome de Jesus E dá o seu fruto Na estação própria Aleluia O crente que ele tem Aleluia Um bom relacionamento Com Deus E obedece a sua palavra Tem uma vida De santidade com Deus Ele não precisa Se desesperar Aleluia Para que as coisas Aconteçam na sua vida Ele não precisa Aleluia Fica ansioso Para que Glória ao nome de Jesus As coisas aconteçam Na sua vida Aleluia Mas ele espera em Deus Ele chora Ele geme Mas ele está ali Falando com Deus Orando a Deus Chorando para Deus E Deus vai lá cuidando Aleluia Dando providência Dando socorro Aleluia Dando água no deserto Fazendo cair Manoá do céu Fazendo roupa crescer Fazendo sapato crescer Aleluia Fazendo mar vermelho Saber E se ele está na fornalha Na fornalha ele desce Como quarto homem E passeia junto com você Aleluia E se tem muralha Ele joga por terra Aleluia E se o mar não se abrir Se o mar não se abrir Ele faz você Passar por cima do mar O que for preciso Fazer por você Ele faz O que for preciso Aleluia Que ele seja para você Ele é Aleluia Aleluia O dinheiro pode não estar dando Pode ter Está passando dificuldades financeiras Prova Na vida financeira Aleluia Mas ele não fica desesperado Fazendo campanha de prosperidade Correndo atrás de sal Correndo atrás de lenço Ele vai azoelhar Aleluia Diante de Deus Todo-Poderoso Apresenta suas necessidades Ao Senhor Se coloca na dependência de Deus E quando ele menos espera Vem o socorro Aleluia Vem a providência de Deus Deus cuida A bênção nos acompanha A bênção nos acompanha Glória a Deus Deus cuida E Deus supra as necessidades Aleluia Sem precisar Corremos desesperadamente Atrás das coisas Para que elas aconteçam Mas para que isso acontecer Precisamos Aleluia Viver uma vida Em obediência A palavra Uma vida de santidade Aleluia E ter prazer Na lei do Senhor Meditar E praticar ela Dia e noite Na nossa vida Aleluia Porque que muita gente Glória a Deus Aleluia Vem para o Evangelho Aceita a Jesus Mas não consegue se firmar Porque apresentam para ela O Evangelho fácil De que se ela vier para Jesus Aleluia Todas as suas necessidades Vão ser supridas E isso é verdade Porque é bíblico Aleluia Só que as necessidades O problema das pessoas Hoje em dia É que as necessidades Dela Se tornam O alvo principal Se torna Glória a Deus A questão principal Da sua vida É suprir as minhas necessidades É suprir aquilo que eu preciso Eu preciso que o meu filho Seja liberto Eu preciso que o meu amor Esteja cheio Eu preciso ter Ter uma vida financeira Boa Eu preciso ter um carro Eu preciso ter uma casa nova Aleluia Mas quando Se vai falar Descompromisso de Deus Quando se fala A pessoa não quer A pessoa não quer A pessoa E por isso que ela nunca tem raiz Por isso que ela nunca se firma Pastor No Evangelho Por isso que quando vem o vento Ela questiona Deus Quer colocar Deus na parede Porque ele foi apresentado Um Deus errado Um Jesus totalmente diferente Do Jesus da Bíblia Aleluia Mas como eu disse O crente ele passa necessidade Ele sim Glória a Deus Passa a prova Ele pode chegar Passar a privação Ele pode chegar Passar a decepção Aleluia Mas ele sempre tem O socorro da parte de Deus Ele sempre tem A sua necessidade Suprida Da parte de Deus Aleluia Por quê? Porque o relacionamento Com Deus Aleluia Está fortificado Aleluia Porque você firma Um relacionamento Com Deus Você tem contato Com Deus Você tem uma vida Aleluia De santidade Com Deus Aleluia Se todos os seus bens Foram tirados Se toda a sua família Foram tirada de você Se tudo o que você tem Foram tirado de você O que que lhe resta Para te sustentar Durante o resto dos seus dias O seu relacionamento Com Deus Mas quem não tem Relacionamento com Deus Quem não vive Uma vida de santidade Com Deus Se tirar tudo o que ele tem Aleluia Não lhe resta nada E ele vai Aleluia Como a Bíblia diz aqui Como uma moinha Um monte de palha Que o vento espalha por aí E leva para onde quer Porque não tem firmeza em nada Não tem raiz com nada Aleluia Glória a Deus Glória ao nome de Jesus Aleluia Mocidade Prepara O hino para adorar o Senhor Em nome de Jesus Quando eu finalizo aqui Aleluia Glória a Deus Deus tem muito a dar Para mim e para você Deus tem sim Em todas as áreas Da nossa vida Aleluia Algo maravilhoso Para realizar Deus ele quer Atender os teus sonhos Teus desejos Segundo a vontade dele Ele quer suprir As suas necessidades Ele quer Aleluia Cumprir promessas Que Deus te fez Há muitos anos atrás Aleluia Mas o que ele cobra De nós nessa noite É uma vida de santidade Glória a Deus Aleluia Intimidade com a palavra Glória a Deus Aleluia É que nós venhamos viver E praticar A palavra a cada dia Não ser somente ouvintes Não adianta nada Nós não vamos Não adianta Nós não vamos ter Resultado e mudança Nenhuma Na nossa vida Se a gente ficar Frequentando o culto De segunda a domingo E não colocar em prática Nada daquilo Que nós ouvimos aqui E a nossa vida O nosso comportamento As nossas manias E costumes Continuar da mesma maneira Ou as vezes pior Não adianta Não adianta Deus Ele quer Ele quer fazer Aleluia Glória em nome de Jesus Mas Algo interessante Que um dia eu ouvi Passou ele dizer Rodrigues falando É que a geração de hoje É uma geração Que mais se pede Por milagre Por quê? Porque é a geração Que mais quer princípios Glória a Deus Princípios Hoje em dia Estão sendo esquecidos Invertidos E por isso Que a geração Hoje vive Buscando milagre Aleluia Mas quando Nós começamos A priorizar os princípios Da palavra de Deus Na nossa vida Como eu disse O milagre vem atrás de nós Vai acontecendo Vai seguindo Aleluia Vai nos acompanhando Glória a Deus E Deus quer Aleluia Fazer isso comigo E com você Mas depende de mim Depende de você Aleluia Vamos nos colocar de pé Adorar justamente Como se E com você O que é isso?